Olá meu povo, tudo bom? Quarta-feira de atualização e já vou avisando aí para vocês, primeiro para não esquecer de deixar o like, porque eu sempre esqueço de pedir no começo, aí o pessoal não assiste até o final e eu deixo o like. Então deixa o like aí e se vocês ouvirem alguns barulhos, acho que deu para ouvir aí umas pancadas, é o cachorrinho, ele já está aqui em casa, só que ele está de cone, ele dá umas porradas nos móveis e faz esse barulhão. Então não tem como gravar sem barulho, infelizmente, né filho? Eu posso falar com ele, senão ele vem correndo aqui para cima de mim na conada. Bom, temos o evento Portas Abertas aqui, eu não vou mostrar tudo o que está rolando, porque já 15 vezes seguida tem as missões aqui para fazer. Se eu não me engano, acho que tem aquele tour que faz para conhecer as coisas e tem as corridas da tia Jo aqui, da Johanna, a gente faz, são 3 corridas se eu não me engano. E a parte boa aqui também, veterinário de grátis. Ai meu Deus, desce aí. Aqui ó, zerado. Ai meu Deus, cachorro. 100%. Top. Eu acho que só dá para você fazer com um cavalo por dia, tá? Não é... Tipo, vou trazer todos aqui, é um por dia, então... Deixa aí preparado os cavalos que você quer competir, essas coisas, né? Isso é bom. E vamos ver aqui... Ui, peraí que eu tenho que dar uma pausa. Voltei. E, então... Até esqueci o que eu já estava falando. Bom, para o pessoal que quer ver como são feitas as missões, tudo aí, quiser assistir, eu vou tentar achar os vídeos e deixar aqui no cardzinho no canto do vídeo. Acho que eu tenho dois vídeos dos portas abertas aí, acho que fazendo as missões. Então eu vou gravar de novo. Para quem é novo aí no jogo, aproveitar o código de Star Rider aí, que provavelmente nunca usou, né? Se é novo. E aqui nós temos essa arena, que a gente não vê ninguém, né? Só o pessoal do clube e quem você faz o grupinho. Tá tocando música na arena? Acho que eu tenho que fazer as missões para tocar, né? É que eu estou sem som aqui, senão não dá eco no microfone. Bom, eu vim com essa conta aqui porque eu estou doida para pegar o árabe ali. Não está dando para ver aí, não. Vamos primeiro ver a lojinha aqui. Tem coisa nova aqui. Então tem esse aqui do Pocotó. Ok, dessa vez veio o equipamento de célula nova, legal. Porque as que eu tenho acho que são das antigas, eu não tenho esse treco aqui não. A rédea preta. Se o cavalo virar a cabeça, né? Brigada, viu? Coisinha aqui, bonito esse. Velho e chique, olha aí. Luvas brancas. E tem... Ano passado a gente pegou código desse daqui, né? Da sacola de cela e dos lacinhos de outras cores. Azul e vermelho. E tem esse novo aqui, ó. E tem esse novo aqui, ó. Velho de... Velho de... Obviamente eu vou comprar porque tem velho de... Cara, muito bonito. Eu adoro esses equipamentos. Esse aqui também é novo, deixa eu ver. É. Lindo. Olha esses lacinhos. Vamos aguardar aí, gente. Esperem um pouquinho. Só quem não for Star Rider... Ai, meu Deus. Fê, Marinha. Nove horas da manhã já estão destruindo a cidade. Impressionante. Esses aqui são do ano passado. E eu tava, acho que falando do pessoal que não é Star Rider. E tiver... Tipo... Tiver nos últimos dias. Se tiver dinheiro, compra o lacinho e a sacola que você quer. Porque se a gente não ganhar, pelo menos você vai estar aqui e vai ter comprado. Agora, quem puder esperar, espera. Até... O evento fica até dia 4 de agosto. Então, vamos esperar pelo menos até esse final de semana. Pra ver se sai código. Né? Porque ano passado teve. Teve o código dos lacinhos. Né? A gente ganhou esses aqui. Esse aqui e esse aqui, ó. Tanto que é que eu tenho. Não comprei, não. Botei em todas as contas que eu tenho. Agora, essa roupa aqui eu acho o máximo. Uh, eu acho linda. Deixa eu ver, ó. Essa daqui, ela ainda é antigona, ó. Então, por isso que eu falei. A cela já tá nos modelos novos. Então, esses aqui já não dá pra colocar nos cavalos velhos, não. Mas eu adoro... As roupas que tem nesse evento. E eu quero comprar. Não vou comprar agora, porque eu não sei se eu vou comprar nessa conta. Vou comprar na principal. Né? As coleções lá. Agora vamos ver aqui. Os cavalos especiais. Esse é o Lusitano que eu tenho. Quem quiser tem que comprar nesse evento, tá, gente? Não aparece... Não, não. Os Leap não vale a pena comprar, mano. Porque uma hora vai ter atualização. E o preço desse cavalo já tá ultrapassado. Não vale mais a pena. E eu não acho as cores deles assim tão... Uau! Diferente. É tudo praticamente a mesma cor. Tipo, um cinza escurão, um cinza clarinho e um cinza quase sem cinza. Não sei. Não sei. Não sei se vale a pena nessa altura do campeonato. Esse aqui é o... Hum! O Andaluz que veio ano passado. Muito bonito. Esse eu recomendo pro pessoal comprar. É um cavalo bom. E lindo e de cor raríssima. E agora o árabe que todo mundo falou que ia ser o cavalo de NPC. Eu falei, gente, o pessoal tá só chutando. Não sabe-se. E eu estou muito feliz que veio nesse evento aqui. Porque eu vou comprar agora. Coisa linda que não que eu dou pra ele, velho. Eu nunca penso nos nomes, mano. Eu não sei se eu vou comprar ele na conta principal ainda. Porque eu já tenho um árabe lá. E eu tô com dois cavalos pra treinar, velho. Vamos botar aleatório tudo. Mas se colocar só o nome de nébula fica bonito, né? Bom, eu vou pensar aqui e já volto. Gente, comprei meu árabe. Muito lindo. Queria muito que tivesse vindo antes pra eu comprar ele, mas acontece. Agora tenho aqui. Eu ia fazer umas missões com a Joana, liberar uma corrida aqui. Correr com um árabe, mas é muito chato. Muito chato. Eu não vou ter paciência, não. Eu acabei de trazer esses cavalos aqui. E aí eu lembro que tem que limpar as celas. E depois selar os cavalos. Ah, até liberar a primeira corrida e terminar amanhã. E como eu tô cuidando do doguinho aqui, eu não vou me estender muito. Eu vou com ele ali pra arena pra mostrar pra vocês. Espero que dê pra mostrar direitinho, né? Eu acho ele muito bonito. Muito fofo. Vou fazer aqui... Ele com equipamento, né? Coloquei a manta do Night Dust nele. Ficou lindo. E agora... Eu vou colocar ele no... Aqui. Virar um cavalo selvagem. Tirar os equipamentos. Pra ver ele com a cor toda bonitona. Aqui na verdade eu tava esperando o evento, né? Pra quem já participou desse evento, não tem nada de mais nos seus cavalos. Aí é bonitão, hein? Mas pra quem é novo aí, vai ser novidade. Então eu faço um evento aí, que ele é legalzinho. Ele não é chato, não. É pra quem faz a mesma coisa todo ano, fica um pouco... Mas aí, ó. Lindão. Gostei muito. Um pouco exagerada o coisinho, mas... Ah, sim. Esqueci, gente, de falar. Eu falei quase de tudo do evento, das corridas, das coisas. Esqueci do... Do coisinha aqui do Andy. Eu tô fazendo carinho no Andy? Aí eu fiz no burro. Ok. Bom. Você pode vir fazer carinho nos bichinhos. Eu achei que tinha que falar com o Andy primeiro. Aparentemente eu fiz carinho nele. Acontece. E você pode vir fazer carinho nos bichinhos. Ó, que lindo. Essa é uma das partes bonitinhas também. Vê aqui, porquinho. Pega o porco. Um pouco tortinho, mas tá valendo. Dá pra fazer carinho todos os bichinhos. A vaquinha ali. A vaquinha tá gostando da massagem. Tem galinha. A galinha não era assim, era? Acho que era assim, por exemplo. Tem um gato. Tem um bicho correio. Tem a raposa. Tem a raposa. Tem a raposinha. Tem o gatinho. E tem o cachorro distraído na minha casa. Tem a corujinha. Ok? A única coisa que faltou mesmo foi um cachorro, né? Tem o velhinho. É bonitinho. E é ótimo pra tirar um ascolto bacana aqui. Bom, gente. A atualização é essa. Pra quem é novo aí, já falei. Vou tentar deixar os vídeos aí no card. Calma, filha. A mãe já tá indo. Ó, deixa ele. Os vôs tão enfermizando a vida do bichinho. Coitado. E... Eu até esqueci o que eu ia falar, gente. Pelo amor de Deus. Ô, Jesus amado. Tá difícil. Vai ser assim nas próximas semanas. Deixa eu ir lá salvar o cachorrinho. Não esquece de deixar o like. E o pessoal, vou deixar o coisinho aqui no card. Era isso que eu ia falar. E até o próximo vídeo. Bye. Vou correr. Fui. Tchau, tchau.